Salve, eu sou o Skins e nesse vídeo eu vou te ajudar a subir bastante troféus sozinho se precisar da ajuda de ninguém. Até no máximo pegar 800 troféus com qualquer Brawler. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e usar o código SKIN na loja. Bom, meu foco vai ser combate solitário e combate duo. Eu vou tentar passar uma noção de jogo pra você. Vou dar várias dicas e estratégias que eu uso pra subir todos os meus Brawlers. E uma grande ressalva para o modo duelos, porque você pode melhorar a sua noção de jogo e também a sua habilidade com um certo Brawler. E você vai se dar bem melhor em X1. E o primeiro Brawler sempre vai ganhar mais troféus. Então se você quiser um pra um Brawler específico e ter mais segurança pra ele, então deixa ele como o primeiro Brawler. E vai jogando aos poucos que você vai subir tranquilamente seus troféus. E bom, ter noção de jogo e paciência é essencial pra subir bastante troféus. Então a noção de jogo é saber o que cada personagem faz, o que cada acessório, o que cada poder de estrela. E saber o objetivo de cada modo de jogo e escolher um Brawler ideal pra aquele mapa. Então a primeira coisa que você deve fazer é analisar o mapa. Mapas mais abertos, utilizem Brawler Snipers. E mapas mais fechados, com muitas moitas, tanques, tem mais vantagem. E mapas mais fechados, lançadores, tem mais vantagem. Beleza, mas qual Brawler eu não posso ir no combate solitário? Brawlers que não tem uma defesa pessoal, que não tem um acessório ou nenhum poder de estrela. Um exemplo é o Pouco. O Pouco não consegue se defender muito bem contra Brawlers assassinos. Mas pra deixar bem simples, se você ver algum Brawler que não se dá muito bem contra o Edgar ou Kit. Não joguem no combate solitário, porque tem muito desses Brawlers. Então se ele não consegue lidar muito bem com o Edgar ou contra um Kit. Não joga com esse Brawler no combate solitário. Mas muitos você consegue jogar no combate solitário por causa de um acessório ou por causa de uma su. E Brawlers que não se dão muito bem no combate solitário, eu jogo no combate do... E bom, tem duas coisas importantes que você precisa saber sobre no combate solitário. Primeiro, saber quantos hits o Brawler precisa pra pegar uma caixinha. Então aqui ó, o Guns PC é de uma, duas, três... Quatro hits no nível máximo pra apenas pegar uma caixinha. Isso é bom você saber, porque em muitos momentos você vai tirar um X1 com um certo Brawler. E você vai tentar pegar aquela caixinha. Você vai decidir se vale a pena ou não tirar o X1 com ele. Então assim, eu demoro quatro hits aqui ó, pra pegar uma caixinha, eu demoro muito tempo. Então em muitas das vezes não vale nem a pena tirar o X1, deixa o outro pegar mesmo e já era. E também outra coisa importante é você saber quantos hits o seu Brawler precisa pra pegar uma super. Então o Guns PC é de duas... Vamos aí, três hits... Quatro hits pra pegar uma super. Isso é muito importante com alguns Brawlers. Tipo um exemplo, o Surge. O Surge precisa de três hits. Então o seu foco principal é pegar a super do Surge. Então assim, você vai dar três hits no oponente. E já era, você já vai ter uma super. Então você já vai ter uma defesa pessoal. Então se algum Brawler assassino tenta pular em você, você vai ter a sua super. Uma coisa mais interessante já também é o Watts. O Watts, você tá bem sim no combate solitário, ele é um ótimo Brawler. Porém, ele precisa muito da sua super. Então você vai tentar focar, você vai atirar de longe. Você vai ficar tipo atirando, pegando, tirando de longe até pegar a sua super. Porque o Watts depende da sua super pra se defender de algum Brawler assassino. Tipo um Kit, um Edgar. E sei lá, Derwin e por aí vai. E outras coisas. Você prestar atenção ao seu redor. Ver qual Brawler tá te cercando assim, qual Brawler tá do seu lado. Se é um counter seu ou não. Então prestar bem atenção aos Brawlers que estão ao seu redor. E prestar muita atenção se você tá sendo cercado ou não. Se você tá vendo que você tá sendo cercado, tenta sair daquele momento assim. Tenta ir pra um lugar que você vai ter um ponto de segurança. E ficar por lá. E uma coisa super legal. Os jogadores que estão embaixo do mapa do combate solitário. Tem mais visão que os jogadores que estão lá em cima. Então tenta ficar mais embaixo que você vai ter mais visão assim dos jogadores. Então quem tá lá em cima vai ter um pouquinho assim menos de visão. E quem tá embaixo vai ter mais visão de jogo. Então assim, você vai ter mais chance de aceitar o oponente de longe. Você vai ter mais possibilidade de novas estratégias. Eu peguei aquele oponente de jeito. E por que não, né? Mostrei em uma partida como lidar bem aqui no combate solitário. Então aqui, ó. Nasceu um Edgar do meu lado, ó. Vou aqui, ó. Não usando muito o Auto Fire. Vendo o alcance do meu Brawler. Então já vou pegar aqui minhas caixinhas. Já tá um ponto seguro. Eu vi que aquele Edgar não ia pra cima de mim. Os surge ali, ó. Tão batalhando. E no combate solitário, mano. Você tem que jogar muito safe. Você tem que ser malandro, mano. Aqui é o modo de malandro. Tudo vale aqui, mano. Tudo vale mesmo. Fazer timinho, qualquer coisa. Então, cara. Tem Zé Moitinha, Zé de Minho. Então, cara. É só jogar save de boa na sua. Não ser afobado. Não vai pra cima de qualquer um. Tá? Tô em cima daquele surge porque ele tá vacilando demais. Ah, eu já peguei um. Como já era. Já tô com o 6 parqueo, ó. Já tô com uma partida garantida aqui, ó. Com o meu gatão. Então, o kit é absurdo nesse modo de jogo aqui. É bem bom jogar com ele. Mas é só jogar de boa, cara. Não ser afobado. E não ir tirar a X1 toda hora com alguém. Não ir pra cima de qualquer pessoa. Porque pode chegar alguém e te matar logo em seguida. Então, joga de boa. Joga safe. Fica na moita um pouco, tá? Não fica com essa afobação de... Ai, meu Deus. Eu sou Zé Moitinha. Eu não tô fazendo nada. Não, alguns Brawlers você precisa ficar na moita. Tipo um Frank. Então, você precisa, cara. Infelizmente, você vai ficar na moita com alguns Brawlers. Mas com alguns Brawlers que são mais fortes no combate solitário. Tipo um Kid, Edgar, Darwil. É... Buzz também. Acho que até um Fang assim. Você pode jogar um pouco mais agressivo, tá? Então, você tem que saber disso. Então, aqui, ó. G aqui é mais meu acessório. Vou pegar esse Kenji aqui, ó. Ah, vacilou, já era, ó. Vocês viram, ó. Que o pessoal tá atirando x1 à toa. E você só tá pegando o rabeiro. Então, tem que ser malandro desse jeito. Pra jogar as partidas... É, pra ganhar quase todos aí, ó. Tão batalhando. Vou deixar os dois batalhar. Não vou ir pro meio, porque tem um Buu. E tem uma Jack. Então, a Jack e o Buu tão dando um altíssimo de perto. Mesmo com o 7x kill. Vou ficar com pouca vida, ó. Vou esperar aquele Buu, ó. Não sei se é, Jack. É, ó. Quase. Então, já fiquei preparado aqui, ó. Comer... Comer super. Então, você tem que ter essa noção de jogo, ó. Pegar que eu atirar a pera. Ter 4 mil de dano. Ó, os dois vai atirar, ó. O Jack agora vai se apresentar aquele Buu. GG, GG. Vem, 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 vem. Ui, ui, ui. Aí, ó. Uma partida já garantida aqui. E não, vem. Quase ganhei. E, bom. No combate duro, tenta jogar com Brawlers. Que não se dão bem no combate solitário. Obviamente que não tem um acessório de defesa. Nem poder de estrela, nem nada. Tipo, um Byron, um pouco. E também tem um Rank. Então, vai com esses Brawlers. Jogar no combate duro. E não seja burro. Não dependa do aleatório. Se o aleatório tá indo no meio. Não siga ele. Não vai com ele, tá bom? Cara, joga safe, mano. Se você jogar safe em todas as partidas de boassa. Você vai ganhar praticamente quase todas no combate duro. Que em algumas é muito fator de sorte. Vai ter time que vai te cercar. E, infelizmente, ó. Como eu tô jogando aqui, ó. De Coronel Welfers. O meu aliado foi pro meio. Ele tava com a internet ruim. Ele foi pro meio aleatoriamente. E foi, e dane-se, tá ligado? Então, assim, cara. Quando você o aleatório morrer. Fica na moita. Joga, tipo, de boaça. O que aconteceu aqui, ó. Já chegou. Já era, já. Acabou aqui a partida. Enfim. Eu foquei mais nesses dois modos de jogo. Porque a grande maioria só joga combate solitário. E também combate duro. Infelizmente, no 3 vs 3. Não tem como você jogar com aleatório. Até no máximo 500 troféus. 600. E por aí, cara. Mas é muito difícil você subir com aleatório. Eu acho que com esse novo reset vai ser um pouco mais fácil. Porque vai ter, tipo assim, pessoas com a mesma quantidade de troféus. Então, o matchmaking vai ser melhorado. Mesmo assim, eu não recomendo você jogar 3 vs 3 com aleatório. Porque é só 2 de cabeça. É muito difícil. Você sempre vai pegar azarão. Azarão, azarão. Atrás de azarão. E aleatório de 3 vs 3 é horrível. Então, combate solitário, pelo menos, você consegue jogar de boa ali. Tentar subir troféus. Mas é isso. Se você quiser arriscar, tudo bem. Se você quiser arriscar no 3 vs 3, tá de boa. Então, essas foram as dicas. E foi desse jeito que eu subi todos os meus Brawlers para 800 troféus. Mas lembrando, eu jogo há bastante tempo o jogo. Então, eu tenho muita noção do jogo. Então, eu sei o que cada Brawler faz. Eu sei o que cada acessório faz. O que cada poder de estrela faz. Então, eu tenho muita noção do jogo. Eu sei qual Brawler ir para combate solitário. E qual Brawler ir para combate tu. Para subir eles. Então, foi desse jeito que eu peguei 800 troféus com cada Brawler do jogo. Então, eu jogo com todos também. Então, eu tenho uma mania de jogar com todos os Brawlers. Eu não gosto de jogar com apenas um. Eu gosto de jogar com todos mesmo. Para não perder tanto assim costume. E é isso. Mas, eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. É isso. Falou. Fui. Eu amo vocês. Bebe bastante água. Até a próxima. E tchau. Let's go. Let's go yard. E tchau.